Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que é esse bagaço desse canal. Tomar um gole d'água aqui que a falação vai começar. Hoje o roteiro é grande, doido. Antes de entrar no assunto, dois avisos rapidinho. O primeiro é que se você quer aprender um pouco mais sobre vídeo, eu não sei muita coisa, mas o pouco que eu sei eu compartilho com vocês. Então na descrição abaixo tem um link que se chama Cursinho Brenote. Dê uma olhada nos vídeos lá, talvez algum pode te ajudar. E o segundo aviso é que tem um grupo muito legalzinho no Facebookzinho, que se chama Audiovisual Arte. Muita gente do meio audiovisual lá e sempre rola lá umas conversas bacanas. Segundo link aqui na descrição. Então é isso aí, vamos entrar no assunto. Tá filmando casamento, deu problema, e agora? Filmar casamentos é algo muito complicado, não tem como não ter erros, pois é um evento em que normalmente vai ter muitas situações que não vão ser ideal para você filmar. E também muita coisa acontece que não tem como regravar. Mas quando acontecer algo que tem como regravar, eu recomendo você a falar para os noivos. Você pode fazer isso de novo? Comigo, por exemplo, já aconteceu várias coisas. No primeiro casamento que eu filmei, eu usei três câmeras, e duas câmeras ficaram desfocadas, e a terceira câmera estava com um ângulo horrível que não dava para usar. Só que esse foi um casamento que eu fiz de graça, eu avisei para o cliente que eu ia oferecer meus serviços gratuitos, porque é a primeira vez que eu estava filmando, eu queria pegar a experiência. E mesmo assim, na hora de editar, eu ainda tentei o máximo possível consertar, eu coloquei um pouco mais de nitidez, que dá uma granulada na imagem e parece que está um pouco mais nítido, que não é perfeito, mas é melhor do que deixar do jeito que estava. Então eu fiz daquele trabalho o menos terrível possível, editei e entreguei para o cliente. E teve outro casamento que na hora do brinde ou do discurso, eu não sei como é que você chama essa bagaça aí, mas enfim. O meu gravador de áudio que estava conectado na mesa do DJ captando o áudio diretamente do microfone, não estava gravando. E mesmo assim, isso não é o fim do mundo, porque eu tinha duas câmeras gravando em dois ângulos diferentes, e essas duas câmeras estavam captando áudio. Lógico, o áudio não era tão bom quanto seria se o gravador estivesse gravando, e também tinha bastante barulho do ambiente. Só que na hora de editar, eu escutei o áudio das duas câmeras, escolhi o áudio que estava menos poluído, e eu equalizei esse áudio para fazer a voz de quem estava falando ficar mais nítida, para você conseguir entender o que ele está falando. E também, antes da cerimônia, em todos os casamentos, eu pego um gravador de áudio com um microfone lapela, e coloco dentro do bolso da jaqueta do noivo. E quando eu abordo o noivo, explicando que isso aqui é um gravador de áudio, e o motivo que eu estou colocando esse gravador no bolso do seu blazer, é porque áudio é muito difícil de captar, é muito difícil conseguir um áudio de boa qualidade. E como a cerimônia é muito importante, isso aqui é um dos meus backups. Então, com essa conversa, eu já estou colocando na mente dele que áudio é algo difícil de captar, e pode haver problemas. E não só isso, mas o noivo também vê que você está correndo atrás dessa... e vê que você está preocupado com essas coisas. Então, se no produto final tiver alguma falha, esse noivo vai saber que você fez o seu melhor, para que esse erro não acontecesse. O último casamento que eu gravei, acontecia algo em que o pai da noiva começou a falar, e a iluminação ainda não estava pronta. E durante o discurso dele, eu fui consertando as luzes. Só que, durante esse discurso, eu tinha uma câmera apontada para ele, e uma câmera apontada para os noivos. O que eu vou tentar fazer na edição, é quando ficar muito esquisito a iluminação trocando nele, eu vou tentar mostrar o máximo possível os noivos reagindo ao que ele está falando, ao invés de mostrar ele falando. Então, é sempre bom você ter alguns truques, umas maneiras, assim, de engalobar um pouco, tá ligado? E nenhum desses problemas que eu falei até agora, eu considero uma coisa grave, porque você trabalhando nesse ramo, essas coisas vão acontecer. Não tem como. E quando você for começar a trabalhar nesse ramo, eu aconselho a você não fazer como eu fiz, tipo, trabalhar nos próprios trabalhos, igual fazer um casamento de graça ou algo assim. Eu recomendo você encontrar um profissional da área, e você conversar com essa pessoa e falar que você quer aprender, e que você vai oferecer a sua ajuda de graça, porque você ajudando essa pessoa, você vai ver como essa pessoa trabalha, como essa pessoa lida com os problemas. Por exemplo, eu mesmo tenho um assistente, esse assistente, ele não trabalhou o primeiro dia de graça, pois eu chamei ele pra trabalhar comigo, ele não ofereceu a trabalhar pra mim. E eu tô treinando ele, um dia eu quero que ele possa pegar a câmera e fazer os negócios tudo sozinho. Eu ir filmar a noiva e mandar ele pra outro lugar pra ir filmar o noivo. Mas enfim, eu deixei ele com uma câmera, eu fiquei na outra câmera, e nós estávamos filmando os noivos entrando no salão de dança, e logo após a entrada, quando eles chegaram no local, eles começaram a primeira dança. E o que aconteceu, ele tava filmando, aí depois que os noivos chegou e começou a dançar, ele apertou rec de novo. Aqui o problema, quando ele apertou rec, é que já tava gravando, então parou de gravar. Então ele não gravou a segunda dança. Eu gravei como se eles não estivessem ali, como se eu fosse a única câmera gravando, e acabou que foi o caso. Mas é, problemas assim, é coisa normal, já aconteceu comigo, já fiz isso antes, e também da outra vez eu tinha duas câmeras, que eu pude usar a outra câmera. Então, próxima vez que ele for trabalhar comigo, eu vou conversar com ele, explicar que toda vez que ele apertar rec, ele tem que prestar atenção, e ver se realmente tá gravando. Porque durante o casamento, você não pode só apertar rec e confiar, você tem que dar a segunda, ou até mesmo a terceira olhada, e confirmar pra ver se você tá gravando. Então, hoje em dia, acontece de eu apertar rec, aí eu verificar e ver que, na verdade, eu parei de gravar e eu começo a gravar de novo. Então, às vezes, eu perco comer, sim, de algo importante, mas não perco tudo. E eu vou, aos poucos, ensinando ele a configuração das câmeras e tudo mais. Então, é uma situação que eu acho que seria boa pra você que tá pensando em começar, você ir ajudando alguém, porque você vai aprendendo tudo que essa pessoa tem pra oferecer. Então, se algum dia esse cara que tá me ajudando quiser montar a própria empresa dele, ele já vai saber como filmar um casamento e todos os problemas que ele pode esperar durante o dia de um casamento. Então, é isso aí. Se você for oferecer ajuda de graça no primeiro dia, se sua ajuda for boa, esse cara realmente gostar, com certeza ele vai te chamar pra outro casamento. Aí você pede um... qualquer coisa, né? Um calabocão. Esses problemas, tipo, uma falha no áudio, o áudio não estar tão limpo, uma câmera desfocada, esse tipo de coisa, não é um tipo de coisa tão sério que eu ligaria pro cliente para dizer que eu tenho uma notícia má ou algo assim. Também tem muita coisinha que nos incomoda muito, pois nós somos profissionais, estamos sempre procurando aperfeiçoar o trabalho e sempre eliminar imperfeições. Então, essas imperfeições, para o cliente, às vezes pode ser uma coisa que ele nem vai notar. Mas depende da situação, né? Se acontecer algo muito sério no seu vídeo, seja realista e entre em contato com o cliente. E tudo que pode dar de errado num dia de casamento que pode não ser culpa sua, faz algumas pesquisas, procure saber tudo que pode dar de errado que não é culpa sua e coloca num contrato. Por exemplo, não me responsabilizo pela má qualidade do áudio caso eu não tenha acesso a uma mesa de som. Tipo, eu não sei como é aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, muita igreja católica, eu chego lá e peço pra me conectar meu equipamento na mesa de som e ninguém nem sabe onde que essa mesa tá, se existe essa mesa. Mas mesmo assim, tenta remediar, tenta conseguir um áudio bom. Eu, por exemplo, eu pego o gravador e procuro saber onde que vai ficar o padre, se tem a mesa do padre e se tiver um lugar que dá pra me esconder o gravador que vai pegar um áudio bom, tipo, debaixo da mesa, alguma coisa assim, se tiver uma decoração lá que dá pra me enfiar escondido na decoração, aí eu jogo meu gravadorzinho, pego um áudio filé. Também se na igreja tiver alto-falante, você pode colocar um gravador na frente do alto-falante. E comigo também aconteceu uma outra situação em que eu tinha um filtro ND na câmera e tava pro lado de fora, tarde e dia, coloquei o filtro ND, filmei, beleza. Aí nós entramos pro salão de dança, aí teve aquela entrada, todo mundo entrando, primeira dança do noivo e da noiva, depois acabou a dança que eu percebi que o filtro tava na câmera, não só o filtro tava na câmera, mas também tava sendo filmado em log e não era a Sony A7S, era a Sony A7II. Então é uma câmera que já não é muito boa no escuro, ainda com S-log e com o filtro ainda em cima. Aí, tipo assim, né, já fiquei com a pulga atrás da orelha no resto do casamento, tentei fazer o resto do melhor possível, mas já fica meio estressado. Só que aí eu cheguei em casa e comprei um programa de noiser para tentar melhorar e fiz o melhor possível. Então eu joguei um pouco de contraste, fiz um de noiser pra arrancar o ruído, o granulado. E, por exemplo, quando você usa um de noiser, arranca a nitidez da imagem. Aí você vai, coloca aquela nitidez digital que coloca mais um pouquinho de granulado na imagem. Você tenta balancear e chegar assim. Porque também se você pegar aquele material cagado, entregar cagado pro cliente também, aí a culpa é sua, né? Quando você tiver sua própria empresa, vocês que já tem empresa sabem disso, que todo dia tem problema pra solucionar. Graças a Deus até hoje eu nunca fiquei sem ter um material pra entregar para o cliente, assim, de uma parte importante do casamento, tipo uma cerimônia, uma primeira dança, algo importante. Prevenir, 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 prevenir. Trabalhe com outras pessoas, aprenda. Tenha várias câmeras, contrate outro profissional de confiança, outro profissional que tem uma câmera boa, de qualidade. Por exemplo, na Sony eu uso bateria falsificada, mas nas câmeras da Canon eu não uso bateria falsificada, porque bateria falsificada no Canon é morte certa. Hoje em dia também eu coloco data nas baterias pra saber se a bateria tá muito velha, se tá na hora de jogar ela fora. Coloco datas nos cartões de memória pra saber qual cartão de memória tá muito velho. Também, de acordo com os problemas que for acontecendo, você vai criando soluções e essas soluções vão virando regras. Tipo, agora é regra olhar se tá gravando depois de apertar REC. Não é só apertar REC e deixar a câmera gravar. quebrar uma regra dessas vai ter consequências caríssimas. Eu tive que parar aquela primeira gravação e começar a segunda gravação porque tava quase chegando nos 30 minutos de gravação e essas câmeras não gravam mais de 30 minutos. Eu tenho que lembrar disso também durante o casamento. Algo muito importante que eu não fazia são os backups, eu não fazia cópia de segurança. Não é questão de confiança, é questão de que eu nunca tive um HD morrer comigo antes. Até ano passado, filmei um casamento um dia antes de viajar pro Brasil, então eu comprei dois HDs. Filmei o casamento, fiz uma cópia, uma cópia de segurança, deixei a cópia de segurança aqui nos Estados Unidos e fui pro Brasil e o motivo que eu fiz cópia de segurança é porque eu falei eu tô indo pro Brasil, se eu for assaltado lá eu vou perder os arquivos, se eu perder os arquivos eu tenho que ter cópia de segurança. Mas eu não fui assaltado o que aconteceu já no primeiro dia de viagem na hora que eu entrei no avião o HD queimou. E esse foi o dia que eu parei de confiar nos HDs então agora virou regra tem que ter cópia de segurança. A paranoia aqui tá 100% fi. Outra maneira de se prevenir é esteja preparado no dia, saiba tudo o que vai acontecer durante o dia. Um mês antes do casamento entre em contato com o cliente peça a eles para te passar o itinerário do dia pra você saber tudo o que vai acontecer, quando vai acontecer, que hora que vai acontecer. Dê uma olhada boa nesse itinerário e vê se tem tempo suficiente pra você carregar todo o seu equipamento de ponto A a ponto B porque você vai estar filmando por exemplo, como o meu vai ter três câmeras e se não tiver tempo suficiente entre uma coisa e outra você pode entrar em contato com eles falar ó aqui tá tudo bonitinho mas daqui até aqui eu vou precisar um pouco mais tempo porque eu tenho que levar meu equipamento eu tenho que colocar áudio eu tenho que colocar luz então me dá uns cinco minutinhos aí a mais e é isso aí o vídeo de hoje vai ficar por aqui até a próxima valeu e tchau